Este é o mapa da precaução, telas e telas que monitoram todo o estado de Mato Grosso do Sul Estamos na sala de comando e controle, começou a funcionar hoje para unir todas as forças de segurança Essa tela pode ser compartilhada com qualquer instituição, se no momento a polícia civil recebe uma informação que deseja compartilhar Ela replica ali e todas as instituições tem acesso imediato e podem tomar as suas medidas que lhe cabem dentro do âmbito de cada instituição 20 pessoas trabalham na sala que fica no comando geral da polícia no Parque dos Poderes Só para a gente ter uma ideia como funciona esse monitoramento, cada pontinho preto aqui no mapa é uma viatura da polícia E cada pontinho azul é uma escola, eu vou clicar aqui nesse ponto azul, olha só, escola estadual em Campo Grande, doutora Nibold Toledo Fica no bairro Glória, a gente percebe aqui no mapa que tem uma viatura bem ao lado O objetivo é atender o mais rápido possível qualquer tipo de ocorrência escolar Para cada situação existe uma resposta adequada, existem demandas aqui que chegam que é nível de inteligência e de investigação Que não vai ser conduzida a nenhum, não vai ser deslocada nenhuma viatura ao local No nosso estado, cerca de 60 casos de ameaças estão sendo investigados A polícia monitora principalmente as redes sociais e já teve caso de busca e apreensão na casa de alguns adolescentes Coxim e Rio Verde agiram muito rápido em conseguir tirar a circulação Onde nós tivemos alguns casos de alunos nas escolas e nós agimos muito rápido, tiramos a circulação sem que acontecesse nada A polícia militar e a guarda civil já aumentaram o número de viaturas que fazem a ronda escolar E toda esta mobilização não tem data para acabar Depende de como nós vamos divulgar, informar e não deformar Depende de como nós vamos ter 겁니다